Êêêêêêêê as duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr, meu colo tu corre pra sentar As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr, meu colo tu corre pra sentar Senta, 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 senta As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr, meu colo tu corre pra sentar As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr, meu colo tu corre pra sentar Senta, 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 senta As duas diferenças agora eu vou falar Vem, 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 vem Vai, vai, vai As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr Meu colo do boy pra sentar As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr Meu colo do boy pra sentar Senta, 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 senta As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr, meu corpo corre pra sentar As duas diferenças agora eu vou falar Nornet eu sento pra correr, meu corpo corre pra sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta